Boa tarde de novo, bom dia, boa tarde. Bolinho tema Xbox. Massa bonita, bem recheado. Bico 4B e bico 22 da Mago, que é ótimo, viu? Quem encontrar o 22 da Mago, compra que é ótimo. Recheio coco com chocolate, forma 18 para 15 a 18 pessoas, até mais, viu? Vai ser branco e verde. Para cada camada de recheio eu coloquei 300 gramas de leite condensado, 200 gramas de leite, uma colher bem cheia de farinha de trigo, uma colher de margarina, um pouquinho de coco, um pouquinho assim, umas 3 colheres de coco e cacau em pó, 100%. Eu não gosto de comprar coco com açúcar, viu? Porque o cozimento é diferente. O açúcar derrete e fica líquido, então demora de cozinhar. Às vezes fica até memória por causa do açúcar no coco, viu? Eu prefiro coco sem açúcar, porque o leite condensado já tem açúcar, certinho? Ele vai ser verde e... O que é que ficou? Verde branco. Vou deixar bem pertinho aqui. O verde eu vou usar aquela misturinha de sempre, que é o azul com amarelo. E muitos já conhecem. Como a moça falou um dia no canal aí, parece ser uma coisa bem simples, só que ajuda muito para economizar chantilly. Ajuda na hora de... Assim, que esqueceu de comprar o corante. Esqueceu assim na correria no caso. Vamos, vamos, vamos. Esse bolo aqui é para 3 horas. Agora são 2h10, se eu não me engano. Vamos supor que esqueceu o verde e comprou. E agora no verde, lembra de Isaac. Ah, Isaac ensinou. Como é que faz o verde? Vai lá e compra. Faz. Espátula triângulo, muito boa. Lembrando que é sempre mais amarelo do que azul, viu? Então fica um azul muito azul... O verde muito azulado. Ó. Essa parte foi simples demais. Quando o chantilly fica num ponto bom, ele ajuda bastante. Prontinho, já foi. Rápido, rápido, rápido. Agora é só afastar aquilo, mostrar certinho o tema Xbox joguinho, viu? Não tem nada para dar... Ah, ele está trapaceado. Vou colocar esse aqui, ó. Está bom, já. Ó. Azul. Azul normal mesmo, viu? Para não dar um verde diferente. Ó. Peguei com as quatro gotas de azul, ó. Está vendo? Amarelo. Está aqui porque parece correr. Deixei assim, ó. Vou colocar aqui. Aqui está bom, já. Deixa eu mostrar. Por que mais amarelo? Para ficar aquele verde mais vivo, entendeu? Se colocar muito azul, ele fica um verde azulado. Entendeu? Aqui, ó. Daqui eu faço o verde limão, o verde cana. Daqui eu faço o verde musgo. É só colocar, para virar aqui o musgo, é só colocar vermelho, o preto. Para virar aqui é limão, coloca bastante amarelo. Entendeu? E para virar marrom, coloca vermelho. Certinho. Bico 4B da Mago, ou 22 da Mago, que eu comprei para testar. Comprei dois, né? Eu gosto desse B4B assim, 22, porque além de eu usar para poder cobrir o bolo, eu uso para decorar, fazer as bolas. E esse aqui eu comprei dois. Acabei gostando muito e comprei mais um. Ó, aqui, ó. Vamos lá. Vai ser um no Conchinhas. Estourou aqui. Por que estourou? Porque tinha ar na manga, viu? Viu? Estourou porque tinha ar na manga. Acaba estourando, é... Aqui, é só deixar para trás, viu? Sempre procuro ver se não ficou ar na manga, viu? Olha aqui, ó. Ficou ar na manga. Ficou. Eu poderia cortar o vídeo, falar que está tudo certo não. Está errado mesmo. Só que eu vou deixar para trás, viu? O bolo da minha amiga Angélica, do meu amigão Everton. Prontinho, ó. Simples, fácil, né, mãe? Sim. Bonito. Ó, mãe, tá fechando, né? O quê? Não. Não sei se você nem se colou ainda. Mas nem colou, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver um pouquinho. Hum? Deixa eu ver a parte que eu quero ir para trás. Está aqui, ó. Está vendo? Só seguir direitinho. Colou já. Geralmente, quando é o fundo branco, eu não coloco o isopor, viu? Só coloco quando o fundo é de cor. É não, hein? É. Aqui pegou aqui assim, capaz de borrar aqui, viu? Apagando o jogo, hein? Acabei colando aqui errado. Por que errado? Porque ficou um pouquinho para lá, mãe, ó. A placa de cima ficou... Aí, agora melhorou. Ficou a placa, ficou de lado e o nome de outro lado. Não ficou errado. Ficou ainda, né, mãe? O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar aqui assim, ó. É. Tá vendo, né? Uhum. Aí. Descreve o bico, mãe. Dá só pitanguinha aqui. Só para disfarçar aqui. Ó, lembra que ficou buraco? Prontinho. Ah, não. Não gostei, não. Só. Agora sim. Pronto. Vamos lá. Hã? Pelo minho. Ah, que minho, não. Aqui, primeiro rapazinho. O jogador. O controle. Leonardo, deixa eu ver. E aqui os dois símbolos da Xbox. Deixa eu mostrar aqui. O outro tá calando também. O que você achou, né? Eu tô. Essa trilha aqui, mãe. Achei de ver com o macho. Aí, ó. Tá ficando assim. Eu, né, Mestre? Comecei a usar máscara desde a época da Covid, faz tempo já. Continuo porque... O que você achou, né, Mestre? É. Aí, legal. Mais antes você já usava já. Aí, legal. Fica, é... O máximo, entendeu? Deixa eu pôr aqui os... Cara, deixa eu ver. Não. Pôr aqui assim. Isso aqui são os botões, mãe. Do jogo. Entendeu? É. Ou você aqui, você acha o do controle de cima ali, ó. X. X, Y. Aí vem o... O A aqui. E o B em cima. Bem pra cá, né? É. Eu já pôs lá de lado. Aí, ó. Aí, ó. Aí tá bom. Não, não tá errado. Cadê a faca? Tá vendo? Aqui eu errei, tá vendo? Se for um erro, ó. Já tô não mexendo no bolo. É. É o bolo. Aí. Deixa ele cair ainda antes de... É. Colocar. Aqui me ficou errado, né? Pronto? Aí tá bom. Tá bom, mãe? Tá. Tá bom. É um bolinho fácil de fazer. Eu sempre falo, né, mano? Nossos bolos são os bolos simples, básicos, porém bem feitos, ó. Vocês podem aprender a fazer aqui o básico aqui. E eu, em outros canais, fazer aqueles bolos mais elaborados, né, né? Certo. Cada canal você aprende um pouquinho. Aprende um pouquinho comigo, com mãe aqui. No outro canal vai aprender também com o pessoal. Aprende um pouquinho ali, um pouquinho aqui e pronto. Gostou, mãe? Gostei. Deixa eu tirar aqui, mostrar aqui de perto. É bonito mesmo. Ah, o verde bonito. Azul e amarelo. Cara, é... Aqui, ó. Isso. Azul o que? Fazer o verde. Ah, tá. Pra fazer o verde. E cuidar aqui assim. Eu olho sempre do lado errado, né? Tá aqui, ó. O verde, você não consegue colocar o azul e amarelo, né? É. Isso. Então tá aí. Gostou? Gostei. Amei. Muito obrigado. Boa tarde pra todos e até a próxima. Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau. Fique com Deus. Obrigado.